Quanto tempo até um ex voltar, até ele aparecer, dar o ar da graça, mandar uma mensagem, ligar? Gente, eu tenho aqui para todos os gostos, tá? Tem ex que aparecem com 10 dias, com 15, com mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2, 10 anos, 13 anos, pasmem, 20 anos. Eles acabam voltando. Eu acho até engraçado, porque quando eu estou conversando com a mulherada, elas usam muita expressão assim, Fernanda, ele nunca mais apareceu, nunca mais, parece que tem um eco assim, sabe? Nunca mais. Aí eu pergunto, faz quanto tempo faz, vocês não se falam? Uma semana. O nunca mais era de uma semana, ou de um mês. A questão toda, minha gente, é que um ex pode aparecer em 10 dias, como ele pode aparecer em anos. Como eu falei, teve um caso que foi 20 anos depois que ele apareceu. Mas a questão toda é o seguinte, para que você vai colocar a tua vida em compaixo de espera para esperar um ex voltar? Ah, Fernanda, é que eu gosto dele, eu queria que fosse ele. Tá, você gosta dele. Claro que a gente quer que a pessoa volte até por uma questão de colocar o nosso orgulho, a nossa autoestima de volta no lugar. Porque um término mexe mesmo, vai lá para o pé, você sabe como é que é. Só que você tem que ser muito mais importante do que um homem, um relacionamento, um término, um ex, ou seja lá o que for. Então você não tem que ficar esperando nem por ele, nem por ninguém. Eu, 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 sempre fui assim. Quando eu terminava uma relação, eu em seguida eu abria as portas. Eu abria as portas do paraíso, que vem o próximo. Se o ex voltar, muito bem, voltou. Aí eu penso na questão, na hora que ele voltar. Aí eu vou pensar no que eu vou fazer. Será que eu continuo com o novo ou será que eu pego o véio, a figurinha repetida do álbum? Não sei, mas ficar aqui esperando, chorando. Claro, eu também não preciso colocar na rede social, no Facebook, dizendo que eu estou ligando o painel das senhas. Não é isso. Eu acho até que a nossa vida pessoal, ela tem que ser mantida assim. Não de segredo, mas só para a gente. Você não precisa sair falando para todo mundo ou sair beijando a tanta direita na praça. Mesmo porque se você mora em uma cidade pequenininha, onde todo mundo se conhece, fica aquele burburinho. E também não que você vai se importar com o que os outros digam. Mas, mas, eu não dou chance das pessoas ficarem assintomentando na minha vida. Eu não tenho muita paciência, que eu já tenho vontade logo de mandar para aquele lugar. Quem vem com... Sabe o que eu acho da minha vida? Quem tem que achar alguma coisa que sou eu. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas assim na minha vida muito, muito íntima, sabe? Eu não sou de ficar abrindo minha vida para qualquer um. Então, eu acho que você também não tem que ficar falando aos quatro ventos que você está aí saindo e pegando todas e passando rodo, sabe? Mas também, senão você vai ficar em casa chorando na cama. Eu acho que você pode abrir o teu leque e falar, peraí, deixa eu ver, né? Se realmente não tem outra coisa melhor aí, outra carninha nova para eu pegar, alguma coisa mais interessante. Aí, se o tal do ex voltar, aí você pensa que você vai fazer. Aí, eu também era assim, sabe? Na minha vida, eu ficava pensando no e se? E se ia acontecer? E se a casa cair? E se... Ai, cansei. Sabe por quê? Porque as coisas que eu pensava no e se, raramente aconteciam. Ou se acontecia, acontecia totalmente diferente, que eu não estava nem imaginando, tá? Então, eu vim com o que eu tenho agora. Meu presente. É o que eu estou aqui, ó. As minhas coisas aqui. É o que está acontecendo com as pessoas que estão na minha vida. E se mais lá... Bom, e se lá na frente acontecer? Aí, eu faço que nem escada, tchau, rara. Amanhã, eu penso sobre isso. Gente, um beijo para vocês. Um ótimo final de semana. Tchau.